Oi Tem uma 125 Nada, né? Hum, entendi Agora tem uma hornet Ah, agora você vem? Sai Sai daqui, suas interesseiras Sai daqui É, agora vocês vêm, né? Ah, vocês é dessa, né? Que a bitch Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E Sei que sou neguinho Favelado Tanto é um dos tão furado E sua mãe não vai curtir Vida de bandido Eu não quero E de MC espero um dia Poder explodir E a sua família Vai me aplaudir 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 Oh 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 Cupidz Oh 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 Eu peço carona pro motor Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E Sei que sou neguinho favelado Tanto é um dos tão furado E sua mãe não vai curtir E Vida de bandido Eu não quero E de MC espero um dia Poder explodir E a sua família Vai me aplaudir E a sua família Vai me aplaudir Uuuuuuuu Tamo na balada do vendor montre o manage Ou sforrado cheio de dinheiro E aqueles que velham desacreditá Passou uma cota e agora quer colar Na balada do vendor få fiz 주�ge-se Ou sforrado cheio de dinheiro Faço uma cota e agora mereka Passa uma cota agora de acolá E a sua família vai me aplaudir 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 E a sua família vai me aplaudir